Queridos, a graça e a paz, em nome de Jesus. Alegria, alegria, privilégio meu, reverendo, estar aqui com vocês, passando por Brasília, sempre é um privilégio passar aqui nessa igreja, eu tenho irmãos e amigos de caminhada. Então, eu vi amigos que me visitaram nos campos missionários. É uma alegria, uma alegria muito grande. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Deus tem me falado muito nesse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos esses momentos que eu tenho tido com Deus, que eu tenho conversado com Deus, e para mim tem sido, assim, uma alegria. Mesmo assentado, nós vamos ler capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 22. 16 até o 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Obstende-vos de toda forma de mal. Precisamos ter um coração agradecido em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu tenho orado ao Senhor e pedido, assim, um coração agradecido em todo o tempo. E esse é um desafio para nós. Quando a gente lê esse versículo aqui, esse texto, essa é uma passagem que temos uma série de orientações práticas do apóstolo Paulo. em que a igreja tessalônica, a igreja que ele fundou, de acordo com os registros que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, em uma das suas viagens missionárias. E bem sabemos que Paulo era um missionário nato. O homem, em todo o tempo, estava pregando o Evangelho. E, em todo o tempo, apesar das circunstâncias que ele passava, ele tinha um coração agradecido. Então, lendo esse texto, irmãos, nós temos muito o que aprender com Paulo. Nós temos muito o que aprender. Paulo foi preso, foi açoitado, mas em todo o tempo ele tinha um coração agradecido. Ele sempre abria a sua boca para agradecer a Deus. Deus, muito obrigado porque eu estou sendo preso, porque eu estou preso. Muito obrigado porque, inclusive, eu estou sendo açoitado. Muito obrigado, Deus, porque eu estou sofrendo perseguições por causa do teu Evangelho. E Paulo começa pregando o Evangelho na sinagoga, como era de costume dele. Ele chegava na cidade, ele sempre procurava primeiro esse encontro com os judeus. Mas foi interessante, esse encontro era para estabelecer uma ponte e anunciar Jesus. E observe, irmãos, Paulo, ele nunca perdia uma oportunidade de pregar o Evangelho. Em todo o tempo, ele aproveitava as oportunidades que Deus dava a ele e ele pregava o Evangelho. Anunciava Jesus. Então, não seria diferente em Tessalônica? E ele anuncia Jesus durante três sábados, mais ou menos consecutivos. Ele ensinou a sinagoga, na sinagoga de Tessalônica, esperando que os judeus aceitassem. Alguns aceitam, outros não. E foi o fato dele ser perseguido naquele momento. Ele sai da cidade porque era perseguido. Alguns amigos ajudam ele a sair. Nós, obviamente, não temos noção do que é ser perseguido. Nós não temos noção do que é ser uma igreja perseguida. Porque nós temos total liberdade de abrir a nossa Bíblia e pregar. Inclusive, de entregar um texto, um folheto a alguma pessoa nas ruas. E Paulo pregava em todo o tempo. Paulo, ele não consegue voltar à cidade. A igreja era recém-formada. A igreja era recém-plantada. Existiam irmãos novos convertidos. Mas aí, esses novos convertidos estavam firmes na palavra do Senhor. Porque Paulo discipulou e discipulou muito bem. Muito bem. E aqui, quando nós falamos em discipulado, discipular, irmãos, é um negócio trabalhoso. Não é um negócio fácil. Os líderes bem sabem, as pessoas aí que discipulam uma ou outra pessoa, sabem muito bem. Ele caminha, caminha. E pode ser que no final da caminhada, irmãos, a coisa não caminha da forma como nós planejamos. Eu tenho muitas experiências a respeito de pessoas que caminharam, pessoas que ficaram no meio do caminho, pessoas que estão firmes. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui também tem. Mas aqui, o foco de Paulo era ter um coração agradecido em todo o tempo. E aí, ele vai, sai da cidade por causa da perseguição. E aí, envia Timóteo. Timóteo chega à cidade de Salônica e obtém notícias. E Timóteo volta lá e fala bem assim, Olha, a igreja está firme. A igreja está caminhando e está uma benção. Os irmãos estão firmes lá, independente da perseguição. Mas essa é a notícia que eu tenho para você, meu mestre. E aí, Paulo escreve esta carta para manifestar o seu livro. Olha, graças a Deus que vocês estão firmes. Graças a Deus que, independente da situação, vocês permanecem firmes na palavra do Senhor. E a igreja continua triunfando para a glória de Deus. Eles estavam firmes na palavra de Deus. E ele explica os motivos por que ele saiu. Olha, eu saí porque eu fui perseguido. Então, ficou difícil a situação. E por isso que eu saí à expressão. Não deu nem tempo de me despedir de vocês. Mas, olha, eu continuo orando por vocês. E continuo esperando boas notícias. E é isso que eu tenho recebido, boas notícias. E entre todas essas orientações práticas, do versículo 16 até o versículo 22, irmãos, Entendo que cada uma delas é uma orientação preciosa para nossas vidas. Mas eu quero aqui destacar somente no versículo 18. E eu convido a igreja para ler esse versículo 18. Vamos lá? Em tudo, dai graças. Para o ensaio foi excelente. Vamos lá? Um, dois, três. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. E Cristo, ele é Deus. Para o Senhor. Amém. Você tem dado graças a Deus por tudo. Absolutamente tudo. Que seja coisas boas, coisas ruins. As pessoas sistemáticas, e aqui eu falo de mim, tem uma série de dificuldades de entender, muitas vezes, a vontade de Deus. Porque as pessoas sistemáticas sempre planejam tudo. E quando as coisas saem dos trilhos, nós ficamos chateados. E nós questionamos, inclusive, Deus. Deus, mas por quê? Eu planejei tudo aqui. Mas a coisa não está caminhando da forma como eu planejei. viver em constante estado de gratidão, irmãos, a Deus é um... Ele precisa ser um alvo da nossa vida cristã. Da nossa caminhada como um crente. E eu creio que é a definição de em tudo, dai graças. É alguém que em tudo, dai graças a Deus mediante Jesus Cristo ou por causa de Jesus Cristo. E é difícil, muitas vezes, nós definirmos assim, dar graças. Como é que nós vamos dar graças quando o dia mau chega em nossa família, chega em nossa vida? Como é que nós vamos dar graças a Deus quando a enfermidade, inclusive, chega em nossa vida? É difícil. Mas entenda perfeitamente que tudo, absolutamente tudo está nas mãos do Senhor. E quando nós entendemos essa manifestação de graça em nossa vida, essa alegria, essa graça transformadora, nós sim, então, estaremos em todo tempo dando graças a Deus. E essa gratidão, ela tem que ser expressa em palavras, em atitudes, em ações. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, independente da situação, mas nós precisamos dar graças. Independente da circunstância, mas nós precisamos dar graças. Independente que meus planos estão dando certo ou não, precisamos dar graças. Independente da minha caminhada, de como eu estou, mas eu preciso estar dando graças ao Senhor. E é claro que, para você dar graças a Deus, primeiramente, tem que acreditar que Cristo existe. Quem não acredita em Deus, nunca vai dar graças a Deus. Não somente que Ele existe, mas que Ele é bom, porque se você não acreditar que Deus é bom, quando alguma coisa acontece com você, você vai se perguntar se não é uma maldade dEle com você, daí você tem um motivo para agradecer ao Senhor, então você tem que acreditar que Ele existe, que Ele é bom e que Ele é justo. Glória a Deus por isso. Ele é justo. E para você dar graça, você tem que estar satisfeito com o que você tem. com o que você tem. E isso é difícil, muitas vezes, na nossa caminhada, porque, muitas vezes, nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E o reverendo Fábio, ouro aqui, olha, Deus, nós damos graças ao Senhor, porque nós temos muito mais, que merecemos, que pedimos. se você olhar para a sua vida, olhar para a sua história, você vai perceber que a graça de Deus em sua vida, ela é abundante. Você tem muito mais do que você precisa. E Deus continua sendo bondoso com você. Olha, e nós somos pecadores, nós somos pecadores. Nós não merecemos absolutamente nada. Nada. E aqui eu quero destacar alguns pontos, rapidamente. Em tudo da igraça, é uma ordem. Essa expressão, eu com toda a minha, Paulo fala bem assim, olha, eu com toda a minha experiência, com tudo que eu estou passando, com as privações que eu estou passando, em todo o tempo, eu tenho um coração agradecido. Eu tenho um coração agradecido. e aqui, o apóstolo Paulo não está dando um conselho, tipo assim, olha, se você quiser dar graça, dê graças. Eu aconselho que você dê graças, mas fique à vontade, viu? Não. Paulo está dizendo bem assim, olha, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ele não está falando desta maneira, ele não está dando uma opinião, olha, você quer minha sugestão? Meu irmão, então, dê graças. Ele não está dizendo isso. O texto é bem claro. Em tudo, dai graças. Mas nós, pecadores que nós somos, nós, em algumas coisas, nós damos graças. Concorda comigo? Em algumas coisas. E aí, Paulo continua falando bem assim, olha, ele não está perguntando, olha, meus irmãos, você poderia dar graças? Ele não está falando isso. Irmãos, por favor, deem graças a Deus por tudo. muito pelo contrário, o apóstolo Paulo aqui está dando uma ordem e quando você encontra uma ordem na Bíblia, significa o seguinte, se você está cumprindo, você está de acordo com a palavra dele. Se você não está cumprindo, é simples, você está em pecado. Você está em pecado. E Paulo aqui é bem claro a respeito disso. E quais são esses pecados, irmãos, em que nós, muitas vezes, não estamos cumprindo, de acordo com o mandamento, da palavra do Senhor? Muitas vezes, nós murmuramos. Muitas vezes, nós reclamamos. Estamos insatisfeitos com tudo e com todos. Estamos irritados, impacientes. Muitas vezes, temos inveja do progresso do nosso irmão. São todos pecados proibidos nessa ordem em tudo das graças. Isso não é uma opção para mim, nem para você. É uma ordem como tal, devemos cumpri-la. Colocá-la em prática, porque é uma ordem. É uma ordem extensa. Porque Paulo diz em tudo das graças. Notem que não está dizendo por tudo, mas em tudo. Só para vocês terem uma ideia, a diferença é que eu teria uma grande dificuldade de dar graças por algum pecado meu. e eu creio que vocês também. Mas o que Paulo está dizendo bem assim, olha, aqui, onde está a diferença, é por tudo e em tudo. E nós precisamos entender isso, porque, quando Paulo fala bem assim, em tudo das graças, irmãos, não é só algumas coisas não, é em tudo mesmo. eu estava na Colômbia, semana passada, cheguei da Colômbia tem oito dias, e eu conversando com alguns irmãos, inclusive, um presbítero da minha igreja, perdeu um grande irmão dele, irmão de sangue, perdeu para a Covid. Ele estava muito abalado, e eu cheguei para ele e falei bem assim, olha, meu presbítero, deixa eu te falar uma coisa, você já orou a Deus, agradecendo a Deus, por essa situação que sua família está passando, e ele chegou para mim e falou bem assim, pastor, como é que eu vou dar graças pela morte do meu irmão? É difícil? É muito difícil. Eu falei assim, meus irmãos, meu irmão, Deus tem seus planos, nada foge do controle dele. Quando a Bíblia diz, em tudo dá graças, nós precisamos ter o coração agradecido por tudo, porque Deus tem seus propósitos. É difícil? É muito difícil. Mas Deus nos manda. E aqui, por que damos graças em tudo? Abram suas Bíblias, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um texto muito conhecido. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todos encontraram? E sabemos que todas as coisas, o que, irmãos? Segundo o seu propósito. Essa é a nossa convicção, como disse no início. Nós só podemos dar graças em tudo, se nós cremos que há um Deus todo poderoso. Um Deus que é bom. Um Deus que é justo. Um Deus que sabe o que é melhor para mim, e que conduz a circunstância da minha vida de tal forma que, no final, o que me acontece é exatamente aquilo que eu preciso para ser aquilo que Ele deseja que eu seja. Por isso que damos graças. Por isso que o crente precisa ter um coração agradecido. Por isso que os nossos planos sempre têm que estar debaixo da soberana vontade de Deus. Porque em todo o tempo, irmãos, precisamos ter um coração agradecido. Em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. E aqui... Eu lendo esse texto, me veio uma frase em minha mente. Em tudo das graças, não porque eu entendo, mas porque essa é a vontade de Deus para comigo. E aqui eu pergunto, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar e orar ao Senhor? Olha, Deus, se alguém me perguntar, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei. Eu não sei. Algumas coisas Deus revela com muita clareza. Com muita clareza. Eu tenho passado por um processo, e aqui eu compartilho algo, eu tenho passado por um processo de mudança. mudança. E muitas vezes as coisas não estão claras em nossas vidas. Quando nós falamos ministerialmente, há muitas opções em que nós sempre buscamos aquilo que Deus tem nos mostrado. Mas nós temos que ter cuidado, porque no processo de mudança, que seja de trabalho ou de cidade, nós precisamos perguntar ao Senhor, entender perfeitamente qual é a vontade dEle na nossa vida. E aqui, eu volto a dizer, as pessoas que estão sistemáticas, elas sofrem com esse processo. E eu sofro com esse processo, reverendo? Porque eu planejo, assim, o meu ano inteiro. Mas os últimos anos, Deus tem feito, assim, tudo diferente daquilo que eu tenho planejado. Vocês pensam que eu não sofro? Sofro demais, meu Deus. E eu chego, Deus, eu planejei isso para este ano, desta forma, tudo muito bem desenhado, datas e tudo, viagens, tal, tal. E aí, depois, Deus faz assim, olha, é o seguinte, a coisa vai acontecer conforme eu quero, não como você quer. em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas alguma das coisas que Deus deseja, seu querer, a sua vontade, são claramente expressas em sua escritura. E uma delas é esta, que Ele quer que sempre nós estejamos em uma atitude de gratidão em todas as circunstâncias. Por isso que Paulo fala, em tudo, dai graças. Não é porque eu estou me sentindo bem, não é porque eu estou feliz, porque todas as coisas estão acontecendo, não é porque eu achei que tudo está caminhando bem, que tudo está caminhando certo, mas porque esta é a vontade de Deus para comigo. E como filho de Deus, como cristão, fazer a vontade dEle é o meu alvo supremo. E esse deve ser o desejo do nosso coração, sempre fazer a vontade do Senhor. E aqui eu concluo. A gratidão deveria ser algo normal na caminhada do cristão. Normal. E felizmente, nosso coração é contra a nossa natureza, é contra o contrato a Deus por causa da autonomia, é arrogância, inclusive, que habita em nosso coração. Infelizmente. Nós somos pecadores. a nossa tendência pecadora. E eu queria que nesta noite você percebesse o quanto nós somos ingratos. Gostaria muito que você olhasse ao seu redor e observasse o quanto Ele tem sido maravilhoso com você. Eu queria que você parasse e observasse o quanto Deus tem sido misericordioso com você. o quanto Ele tem abençoado não somente a você, mas também a sua família, o seu trabalho, o seu negócio, a sua caminhada na igreja. Observe. Observe como Deus tem sido muito bom com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu casamento. Quando nós criticamos, olha, está tudo dando errado na minha vida. Sabe o que significa? Estamos criticando o Senhor, dizendo que Ele não sabe administrar o universo que Ele criou, que tudo está em suas mãos. E eu espero que você entenda diante de Deus, irmão, diante de Deus, e perceba o quanto você tem pecado e sendo grato ao Senhor por tantas coisas que, inclusive, nós estamos falando. Perceba o quanto o Senhor tem sido maravilhoso, bondoso, amoroso e leal com você, cumprindo muito mais daquilo do que você espera e do que você deseja em seu coração. Precisamos ter um coração agradecido em todo o tempo. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para essa igreja amada. Esse é o desejo que eu tenho buscado em meu coração para que em todo o tempo, onde quer que eu ande, sempre tenha um coração agradecido independentemente das circunstâncias. Que o Senhor Jesus os abençoe, que o Senhor Jesus os guarde. Em nome de Jesus. Amém.